E hoje iremos reagir ao som de... Me cansei, o rap do Gohan Gohan de Dragon Ball Z de JRP Fechou galera? Então sem muito longa longa, bora lá E aqui quem fala é o Vagável, papai Bora lá galera, pra mais um vídeo aqui no canal Não esquece de deixar o like, inscreve no canal, ativa o sininho e deixa os comentários E vem fazer parte da tropa, da tropa não, vem fazer parte da Alcatea Então mano, o bagulho é assim e é o seguinte Escreve também lá na Roxinho e também na Trovo Vem fazer parte da família lá, mano, e ajuda a gente a chegar a 100 mil car Que eu quero a minha placa, eu quero ali, eu quero colocar a minha plaquinha ali Ajuda a gente, mas... E fazer parte da Alcatea aí, pra gente crescer cada vez o nosso bando aí, mano E é isso aí, fechou? E sem muito longa longas, bora lá pro som e depois a gente trocar uma ideia depois ou durante Fechou? Então, bora lá Eu curti, ó Caralho, o cara é muito bom, mano Tô olhando daqui a alguns anos, não sei qual vai ser Eu tô distante de tudo que me faz feliz Eu vi um tédio, é que dar soco sempre foi remédio Essa energia em mim, tá gritando que sou um sonhadinho Eu quero poder lutar, agir Juro que hoje vou voar daqui Sinto que não deveria ter deixado de lutar É que minha mente não para de dizer que Eu me cansei de tentar ser alguém Não bate de frente, céu Sabe que o gorrão se tá de volta É que eu sou o gorrão Caralho, mano, que som bravo Então, né, tá É o Tardançar, né? É o Tardançar, né? Correndo na verra, levanta até morto Não quero haver esse poder oculto Homem irritado com os seus insultos Sim 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 Eu tá novo, mas nesse chiclete vou pisar Pode bater se prende Minha aura tá quente, duvido sem aguentar Não espalda por isso que Não é nem a metade do que eu posso mostrar Tá no meu sangue, luta por a humanidade Vou mostrar pro Raditz que super saia de não tem nada a ver com maldade Por tanto tempo eu pensei ser alguém que eu não sou Fugir de mim e de tudo que o Piccolo me ensinou Então me diz pra que treinar Pra que todo esse poder Porque tentei abandonar o legado Que meu pai sempre lutou pra ter Eu cansei de esconder essa força Eu vou liberar todo o meu que Juro que hoje eu rasgo essa roupa E boto uma beca de um sardinho Bote de francesa Sabe que eu vou me sentar de volta É que eu sou bom Fico parado tem pouco que vou Mas nunca pergunto Por muito tempo eu vivi uma ilusão Hoje é minha identidade Mas quem me diga carô Correndo na verra Levanto até morto Não quero haver esse poder oculto Tô irritado com os seus insultos Vai descobrir o motivo de eu ser o primeiro a virar o Sayatim 2 em 1 minuto Tenho um potencial pra ser o melhor Sayatim desse mundo Nunca somi esse posto mas se for parar Pra ver sempre foi preguiça Eu me cansei Eu me cansei Eu me cansei Eu me cansei Que som é esse? Cara Nossa perfeita Sério velho eu amo essa voz Essa voz sei lá mano Ele faz um ritmo Um hitzinho sabe Específico pra voz dele E é um bagulho que ao mesmo tempo que é animado A voz dele deixa um pouco Não é melancórdia Tipo Melosa É um pouco melosa E é um bagulho que você fala Caralho mano Eu não quero parar de ouvir Tá ligado Eu me misturei Tipo Como se estivesse conversando assim Uma voz Bem É uma voz suave É uma voz suave Nossa Tá ligado Eu amei a voz desse cara mano Tá ligado Gente não tem como curtir né galera Ficou show Não tem como curtir Não tem como não curtir Agora tem modo certo Esse rap ficou bom demais Eu adorei Se você também gostou galera Deixa aí Calma aí Então Você fica desaparecendo da câmera Desapareci É A pessoa tá falando que você Você faz assim Eu tô empolgada Então É isso aí galera Cara O som do JRP É sensacional E o cara Ele é muito humilde Entendeu Já troquei ideia Já poucas ideias com ele no Insta O cara é muito muito humilde Responde a gente E velho Continua assim Jota Porque mano Você vai longe mais E a gente vem sempre quinta Sua voz é muito diferenciada Sua voz é muito diferenciada Sua som e a gente adorou Mais um pra nossa lista Não Já tem Ó Já tem o do Ace Aí depois do Sasuke O O O Esqueci o nome dele A gente tem muitos O do Sasuke Ele é um só agora recente E agora essa do Amaro Cara O cara é muito foda Eu tô colocando tudo isso Eu tô colocando tudo isso na minha playlist Já já não tem nem espaço Mas vai fazer caber com certeza A gente não tem como Entendeu? Que a gente vai começar a fazer live Então vem fazer parte você também Tá bom? Se inscreve sim Não se esquece Beleza E muito obrigado Pra quem chegou até aqui Quer falar mais alguma coisa? É isso aí Então pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 tchau